O filho abortado, e nessa esquina eu sou o sangue da bandeira E eles tentaram cortar minhas asas negras, como se eu fosse o diabo Um pouco arriscado, talvez seja só o sangue na cortina Essa bala mata o anjo nas esquinas, eu sou o sangue derramado Eu sou o filho do abandono, nego, atenção entre o neguinho e a bandoleira O poder do descaso roubando a cena, um anjo negro na capa do extra O peço da vida que não vale a pena, irmão te protejo com meu gatilho Já custou a vida de vários amigos, números vivos, é O filho prodígio, e nessa esquina eu sou o sangue da bandeira E eles tentaram cortar minhas asas negras, como se eu fosse o diabo Sorriso amarelado, talvez seja só o sangue na cortina Essa bala mata o anjo nas esquinas, eu sou o sangue derramado Eu sou o cúmulo da margem, 40 graus, um perigo do estado Letal como um tire, ele bate no vidro, desce do carro Morreu como um anjo na fila do SUS, palavras bonitas Não enchei barriga, ninguém rouba a pista, busca o que é meu A vida é sofrida, a passagem de ida, ligo Eu também sou um anjo, de cada gente nesse tempo frio Só pra matar o cigarro, eu tô fumando agora Pra matar a fome, teve sangue frio Já não bate mais saudade, eu vou de tempo fora No caso de teia, quando eu sentem nada Eu nem quem sou um anjo, quando eu sentem medo Também sou hoje, mas eu sinto tudo Apenas batendo umas asas, faço meu enredo É tudo farto de partir Demando o curso de ouvir o plantão Não sei quem morreu pra mim, tá aqui O áudio no peito de patrão E a torcida balança Meus meninos na pista são beletes Talvez eu não volte a um bilhete O anjo concide Eu também sou um anjo, amigo Não tem culpa se perder minhas asas Eu também morro jovem, amigo Não posso fugir nem voltar duas casas Queiro mundo também jovem, negro Imagina voltar sem andar pra casa Ser forte também, jovem, negro Quem te ama de verdade dentro de casa Eu também sou um anjo Eu também sou um anjo Eu também sou um anjo